A equipe desembarcou em Goiânia no início da noite, determinada. Nós viemos aqui para ganhar o jogo. Para quem quer o acesso é jogar o mesmo futebol que jogamos, principalmente nos últimos jogos, um futebol de empenho. A preparação para o jogo foi finalizada em Bragança Paulista. O único desfalque é o lateral Diego Macedo, expulso no jogo passado depois de uma confusão nos acréscimos da partida. Já o atacante Lincoln, artilheiro do time neste ano, fica à disposição do treinador. Estava um pouquinho desse peso aí nos últimos jogos que a gente está conseguindo vencer. Mas enfim, tem o fator da gente também fazendo bons jogos fora de casa nesse campeonato. Somando tudo isso aí, a gente é bastante confiante para tentar o resultado positivo também. Assim como o Atlético, o Bragantino quebrou na última rodada uma sequência de quatro jogos sem vencer. O triunfo sobre o Oeste por 2x0 aumentou a confiança do time, que busca maior regularidade nesta Série B. Série B, quem tem mais regularidade tem tudo para subir. E para conseguir uma sequência positiva, a equipe conta com a experiência do zagueiro Álvaro. Ele já passou por grandes clubes do Brasil e do exterior. Foi campeão da Série B com o Goiás em 99. Naquela época a Série B também era muito competitiva, era muito dura de jogar. Isso não mudou muito, mas mudou na condição que hoje nos dá o campeonato da Série B. Todos os jogos são televisionados, campos bons. Todos os jogos, né?